O C6 Bank, a promessa nossa agora é que o banco comece 2022 com aquela mesma energia que foi 2021. Liberando novos clientes com crédito e os novos clientes quando abrem a conta também quer enxergar esse modelo de banco diferenciado que é o C6 Bank. O C6 Bank em 2022 começou meio frio, a gente não vê falar que o C6 Bank está com aquela febre, igual estava referente em 2021. Praticamente todos os meses a gente fazia um vídeo explodindo o C6 Bank aqui. E aí quando você vê o C6 Bank com mais de 11 milhões de clientes, isso mostra que o banco realmente vem trazendo grandes oportunidades para o mercado. Uma, porque 11 milhões de clientes não é brincadeira. 11 milhões de clientes, cara, é um banco digital maior que praticamente quase maior que São Paulo. São Paulo tem o que? 12, 13 milhões? Está quase batendo em São Paulo inteiro. Então assim, é um banco digital que tem grandes oportunidades para crescer em 2022. Neste momento ele já estava tendo a casa dos 11 milhões, eles estão com 11 milhões de pessoas, conta digital, cartão de crédito, investimentos e mais tudo em um só aplicativo. E o C6 Bank, ele traz aí para o seu público uma novidade que quando o cliente quer agora transferir dinheiro câmbio pela sua conta digital global, ele pode, ele pode receber também. Então não existe assim aquela necessidade de cabrir contas internacionais, porque no Brasil nós temos o ICEND, que é a conta do Banco Inter. Temos o C6 Bank agora que permite enviar e receber na conta global euro e dólar, né? Nós temos conta de bancos tradicionais como Safra, que eu posso abrir uma conta no Safra fora do Brasil. Santander eu posso abrir, Citibank, HSBC, entre outras mais eu posso abrir também, né? Então assim, existem as possibilidades da gente ter uma conta internacional, caso queira, ficando no Brasil mesmo. A conta NOMAD é uma conta que permite você pagar, fazer investimentos, enviar câmbio, receber câmbio, normal. A UICEND também, né? E tem outras aí que fazem a mesma coisa. E fora as contas internacionais que permite, né? E quando você fala do C6 Bank e o cartão Black deles, vocês viram que em 2021 foi um ano que o C6 Bank, ele mexeu muito com isso, né? Lançou um cartão aí, Platino, sem anuidade e manteve os benefícios do Black e aumentou um pouquinho mais os benefícios que o cartão Black tem. Eu vou mostrar pra vocês o meu e também os benefícios. E quando a gente fala de uma conta do C6 Bank, nós temos que ver aqui o benefício de um modo geral, não em si o cartão de crédito. Mas você vê, tem uma conta que tem aí a C6 Tech Invest, que é como se fosse um robô que captura pra você uma carteira de investimentos. C6 Store, que você ganha ali desconto em pontos átomos comprando no aplicativo. Um cartão de crédito tem várias cores, né? Pra vocês verem aí, você pode escolher a cor e personalizar o cartão de crédito, né? E aí você escolhe o cartão que você quer na cor que você quiser, dentro dos cartões que eles têm com as cores, né? Se é um cartão estándar, o cartão primeiro é grátis, tá? Se é o cartão Black, você tem aí a possibilidade de escolher aí seis cartões adicionais inteiramente grátis, sem anuidade nenhuma, tá? E também poder ficar livre da anuidade do cartão Black do C6 Bank por gastos mensais ou por investimento, né? A pontuação do cartão é 2.5 por dólar gasto, os pontos nunca expiram. Seis cartões adicionais inteiramente grátis. Quatro acessos no lounge key por cartão. Então você pega quatro vezes seis mais o titular, dá 28 acessos grátis, né? Acesso grátis na sala VIP da Mastercard Black e os adicionais também. Acesso grátis na sala VIP do lounge key. Acesso grátis na sala VIP do aeroporto de Porto Seguro, também de graça, né? E aí você tem aí a isenção por gastos mensais ou por investimentos. E ainda 12 meses de Rappi Prime, né? E também quatro tags grátis de pedágios, tá certo? C6 Invest, a plataforma de investimento do banco. Atomos, o programa de pontos do C6 Bank. Você também pode transformar os pontos em cashback e fazer com que os pontos virem, vai virar dinheiro pra vocês junto à conta do C6. E pode isentar anuidade também por cashback. Você vende os pontos, cai o cashback e você paga anuidade, tá? C6 Tag, e também agora no C6 Tag tem o seguro, né? Fizemos um vídeo falando pra vocês. Conta global em dólar e euro, cartão também chega pra você aí, né? Sem tarifa, não tem tarifa nenhuma. Pedágios, átomos, taxa zero pra investir. 24 horas o atendimento, C6 Bank na mídia, entre outras informações que tem aqui do C6 Bank. Pronto. Dito isso, o C6 Bank, a promessa nossa agora é que o banco comece 2022 com aquela mesma energia que foi 2021, né? Liberando novos clientes com crédito, crédito que o cliente acaba se identificando com o banco C6 Bank, né? O banco não cobra tarifa de saque, o banco não cobra tarifa de manutenção de conta, cartão estándar internacional grátis, cartão plátino grátis, no débito 0,3 pontos, no crédito 0,5 pontos, no débito e crédito é tanto no plátino quanto no estándar e o black 2,5 pontos. E os pontos de todos nunca expiram. E se eu quiser acelerar os pontos no C6 Standard, no C6 Standard e no C6 Platinum, eu posso também, tá? Através do acelerador do C6 Bank. Bem, limites, né? Paramos 2021 com aquela energia que o banco estava liberando muito limite, né? E a gente orientou vocês a forma de trabalhar e tal, e muitos deram certo com a conta do C6 para limites. E 2022, o banco, para ele continuar com a mesma energia ou melhor que 2021, ele precisa canalizar ali as energias para os novos clientes e para os clientes atuais, né? Ou seja, os clientes que já usam a conta do banco, precisa ter um carinho para esses clientes. Por quê? Se eu sou um cliente do C6 Bank, e eu cheguei até aqui, até agora, usando o banco C6 Bank, isso mostra para o banco que eu sou um cliente fiel, né? Então, por exemplo, o C6 Bank, ele tem que ter uma energia comigo, porque eu sou um cliente dele há muitos anos, né? Desde quando virou conta a operação de ser um cliente beta, e os demais clientes que são clientes antigos também estão esperando isso. E os novos clientes, quando abrem a conta, também querem enxergar esse modelo de banco diferenciado que é o C6 Bank, né? Quando você fala de conta internacional, você vê aí que o banco fechou 2021 com essa novidade, que não tinha, só que a cliente sabe disso, né? Você não podia enviar e receber na sua conta global. Hoje você pode, né? Então, o banco, ele vem mudando aí a forma de trabalhar para os clientes da conta digital, né? E isso é muito bom, porque os clientes do C6 Bank acabam tendo um carinho melhor para o banco, com o banco, na verdade, e usufruindo de tudo que tem de bom com o C6 Bank. E aí